David Carreira e Carolina Carvalho formam um dos casais do momento. A jovem, de 24 anos, é a Driz e conseguiu conquistar o coração de um dos cantores mais cobiçados do país. Carolina tem seis irmãos mais novos e deixou os pais estufados quando anunciou que as boas notas não eram sinónimo de, futuramente, ser uma grande médica. Eu percebi que queria ser Driz desde muito nova. Tenho seis irmãos mais novos e sempre fiz peças de teatro no Natal, revelou Carolina numa entrevista à SIC Radical, em outubro do ano passado. Como é que eu lhes dito que não? Os pais nunca quiseram que fosse a Driz. Para os meus pais era tu vais para a medicina, porque sempre fui muito boa aluna. Eu era amnerd, confesso. Acabei o décimo segundo, os meus pais acharam que eu já me tinha candidatado porque eu tinha uma média muito alta e eu só pensava. Como é que eu lhes dito que não? Contou, entre risos. A medicina ficou de parte e embarcou numa licenciatura em comunicação social. Fui para a comunicação social numa de estar a tirar um curso na mesma e ter uma ponte mais fácil para aquilo que eu queria. Estava no meu curso e comecei a ter aulas de teatro no teatro do bairro. Fiz o curso ao mesmo tempo que estava a estudar e percebi que queria mesmo ser atriz. Agora, Carolina Carvalho está prestes a terminar o curso, que foi adiando devido às gravações. Só me faltam três cadeiras e quero acabar na mesma. Quando tiver uma pausa vou terminar. É um bloqueio psicológico Cristina Ferreira, que teve um papel importante na oficialização pública do casal, recebeu Carolina Carvalho e Davi da Carreira no passado dia 14 de fevereiro, precisamente no dia dos namorados, no respectivo programa da SIG. A atriz explicou que não consegue ver sangue. Por esta razão, ser médica seria difícil. Não posso mesmo ver sangue. Uma pinta de sangue eu desmaio. É horrível. É um bloqueio psicológico. Na representação, os portugueses já puderam ver a jovem nas novelas Rainha das Flores, Amor Maior e Vidas Apostas, ainda no ar na Estação de Passo de Arcos. Antes de começar este último desafio, a namorada de Davi de Carreira esteve quatro meses no Brasil. Fui para o Brasil a estudar. Sempre foi um sonho que tive. Estive lá quatro meses. Eu acabei as gravações e uma semana depois comprei o vó, cortei o cabelo e fui para o Brasil, contou no porto-circuito. Não fazia ideia que era tão perigoso. Assisti a muita coisa ao vivo que eu nunca pensei vivenciar. Cheguei lá e não tinha casa. Achei que era como Lisboa. Não conhecia ninguém. Andava lá nos condomínios a perguntar se tinham casas para alugar. O que fez foi muito perigoso. Explica. No futuro, Carolina Carvalho quer continuar a trabalhar como atriz e não diz que não é um bom desafio. Eu quero fazer tudo. Gostava de fazer cinema. Revelou.